Que animal é esse? É uma galinha Ga 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 galinha 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 A galhazinha passeia E bota ovos Cacarejando Lá nasce um pintinho E esse pintinho faz Piu A galhazinha passeia E bota ovos Cacarejando Lá nasce um dois pintinhos E os pintinhos fazem Piu 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 A galhazinha passeia E bota ovos Cacarejando Lá nasce um três pintinhos E os pintinhos fazem Piu 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 Foi tão bem Piu 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 Piu